olá galera do youtube agora vou mostrar pra vocês uma cocada que a gente quando tinha de andar na paraíba numa roça minha mãe fazia pra gente vender e ganhar dinheiro para ir para o forró, namorar, poupar as coisinhas pra casa vamos mostrar aqui um quilo e meio de açúcar ela botava dois quilos para acelerar o passo da cocada para ser mais rápido que ela dá o ponto mais rápido quando botava mais açúcar dois cocos ralados e um litro de leite eu vou mostrar aqui ó esse ralador aqui veio da paraíba é assim que rala o coco tem que botar força tudo com sofrimento é mais gostoso no final raladinho vou terminar isso aqui e já botei aqui um litro de leite para botar açúcar aqui tem um pouco mais de meio quilo vou botar só meio quilo meio quilo e agora o coco não vou botar esse coco todo não que é muito coco vou deixar um pouquinho aqui para comer com a tapioca isso de coco agora vou misturar aqui bem eu vou deixar ele fervendo e vai ferver até ele começar a engrossar quando ele começar a engrossar que eu vi que está engrossando aqui já esse vidro aqui eu vou pegar e vou começar a mexer ele bem forte com a colher e vou mostrar o outro passo ok então por enquanto deixa ele ferver aqui tá aqui nesse pontinho já ó é bom você ir mexendo assim devagarinho que se você parar de mexer ele sobe muito e o ideal é que você bote uma panela mais funda que tiver para não derramar não transbordar pequeno fogo baixo vai aqui ó aí depois eu dou uma mexidinha daqui a pouco eu dou uma acelerada no passo aqui vou ter mais grossinho aqui já não sobe mais e já está no ponto para leite condensado se desligar e quando ele esfriar ele fica na textura do leite condensado aqui ó aí daqui a pouco eu vou desligar e vou mexer mais rápido assim que vai dar o ponto da cocada ok aqui ó nesse ponto aqui ó quando ele esfria vira o doce de leite agora eu vou deixar mais um pouquinho só mais uns 5 minutinhos para tirar o ponto da cocada ó tá bem grossinho agora ó agora se você desligar o fogo e bater ele assim no seu cara para fazer a cocada e cristaliza né vamos lá deixa eu apagar o fogo e agora é por isso que o processo vai passar ó então você tá aqui para perto de mim eu vou esfriar ele aqui assim ó mexendo pode já tá começando a cristalizar aqui ó na borda da panela como tá a textura tá quase no ponto de botar a tábua aqui lembrando que essa cocada aqui é aquela açucarada né cocada mole agora já chegou no ponto da máquina da água vamos lá aqui ó tá ficando durinho você que corta antes ela ficar muito dura aí você vem aqui ó já obedecei a faca aí você cortou as pequenas como você quiser risco se você for cortar quando estiver seca ela vai ficar cristalizada, ela vai quebrar torta o ideal para você que faz para vender é você fazer um moldezinho de madeira aí quando você derramar você derrama dentro dele aí depois só corta pronto vou soltar aqui uma no cantinho está quase dura já vou provar muito saboroso é para você escola antes para não quebrar elas vai virando aqui assim para esfriar ok? espero que vocês tenham gostado do vídeo façam em casa para provar quem quiser ganhar o dinheiro dá para fazer para vender é bem fácil gasta pouquinho e consegue vender bem isso daqui ok? um abraço aí galera até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.